Agora, música! Alma Nova! É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor Já faz três anos que eu não vou a casa Estou a bolir fora do meu país Ontem à noite tive uma chamada Que me pôs junto mas deixou feliz Foi a minha sogra que me disse assim Rapaz, tu és pai de um menino de cor Juro que é verdade e que sai a mim Que felicidade ter um filho assim É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor O filho é meu e isso não duvido É um milagre ter nascido assim Ele é de cor mas está decidido Que eu vou ter sempre ao pé de mim O que aconteceu não posso explicar Se ela diz que é meu não vou duvidar Jura que é verdade e que sai a mim Que felicidade ter um filho assim É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor É milagre, é milagre É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor É milagre, é milagre Vou acender uma zela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos o filho de cor É milagre É milagre, é milagre É milagre sim senhor É o que muitas pessoas pensam às vezes antes que nos confinarem Milagre sim, é mil euros Não, não é disso que estamos a falar para já Ficamos com uma alma nova Não só por vos ouvir Mas também por estar aqui neste local